E aconteceu isso, do colega gritar, isso aí, ele caiu, e eu colhei o ombro na parede, tô olhando aqui pra escada, tô vendo os pés dele na escada. Eu comecei a procurar, ficar olhando pra sala, pra ver se saia mais alguém. Porque é uma das coisas que eu falei que pode ser, poderia dar errado. Um dos exemplos que eu dei, não sei se algum de vocês ouviram. Eu falei assim, pô, se um... Vamos botar aqui que um professor lutasse uma arte marcial, alguma coisa, e tomasse a arma do Wellington e saísse na minha frente, armado, com a arma na mão. Sim. O senhor não sabia o que tava acontecendo. A não ser que desse tempo dele gritar, dele me ver e falar, ô, eu sou professor, e jogar arma no chão e tal, como eu falei, eu nunca fiz covardia com ninguém, nem assim naquele dia ali. Entendeu? No caso, o Wellington, ele saiu armado, municiando, então era ele, ele era o cara. Mas poderia ser dessa forma, pô. Quando o senhor olhou pra ele ali, ele tava vestido com que roupa? Ele tava com algum traje diferente? Não, não, a única coisa diferente era um suspensório que ele tinha. Ele tava com uma, eu lembro, uma calça preta, uma camisa verde e um suspensório. Aquele suspensório que o pessoal gosta de usar no EB, né? Não tinha nada de diferente. Não, não tinha nada de diferente. Era aquilo ali que ele tava. E o cinto? O cinto guarnição com jet. Tava com o cinto, com os porta-jets ali. Então o senhor já conseguiu ali mais ou menos identificar como... Sim, sim. E o fato dele sair municiando a arma também, né? Ele saiu de cabeça baixa. Ele botou... E foi aquela coisa rápida. Ele encaixou o jet, jogou no chão. Ele levantou... Foi assim, ele fechou o tambor e levantou a cabeça. Ele me viu, ele correu. Aí eu fiz os disparos. Graças a Deus, os dois pegaram nele ali. Foi o suficiente. Não precisou... Tem nenhum tipo de excesso. E uma matéria que eu li, na época, dizia que ele tinha... O senhor tinha acertado um tiro nele, mas que ele tinha se suicidado. Foi. Foi verdade. Foi. Ele ainda tava vivo, então... Ele estava vivo. Aí ele pegou o revólver e se... Sim, eu ia chegar nessa parte contando a situação que eu tava colado ali na parede. Voltando a essa parte, né? Então eu colado com o ombro na parede e olhando pra frente, porque eu não sabia se ia sair mais alguém. Então você olha pra cá e olha pra cá. Aí não tinha ninguém atrás de mim. Como eu falei, os colegas não subiram. Mas o senhor também sabia que de lá não ia vir ninguém. De lá não viria ninguém. Então eu colado aqui, eu olhava pra frente, olhava pra ele, pros pés dele, porque eu só vi os pés dele, olhava pra frente e comecei a falar com ele, meu irmão, joga a arma pra cá, a escola tá cercada. Não tinha ninguém na escola, entendeu? Depois eu fui saber que o segundo motociclista tava lá nos fundos da escola e até uma história até engraçada, que a gente pode contar depois. Aí eu falando com ele, ele joga a arma e ele nada. Eu peguei o fuzil, segurei pelo carregador e coloquei na parede. Não é protegendo a minha mão. Quando eu botei o fuzil pela parede, ele fez um disparo. Eu sustentei o fuzil ali, aí quase que naquela hora do disparo eu dei mais uns, umas três apertadas ali. Mas sustentei ali e comecei a procurar onde pegou, pela parede. Imaginou que ele tivesse atirado. Pra mim, pra mim, eu pensei o quê? Eu coloquei o fuzil, ele achou que eu ia botar a cabeça pra olhar e tentou me acertar. Então eu falei com ele, rapaz, tu não vai me acertar. Se eu sustentei o fuzil, eu falei, tu não vai me acertar. Eu comecei já a olhar onde aquilo ali pegou. Não vi, não vi marca na parede. Quando eu olhei de novo pros pés dele, o pés dele tava se debatendo. Aí eu recolhi o fuzil, vim pro canto direito aqui da parede, colhei as coisas ali, vim andando, botei assim, olhei. Tava lá ele, a arma caída ao solo, né? E realmente foi o disparo. Aquele disparo ele fez na cabeça dele. Ele cometeu o suicídio que já era previsto depois que nós encontramos a carta que ele contou que só uma pessoa pura poderia tocar no corpo dele, que ele queria ser enterrado em um lençol branco, aquela coisa de... Ele ia fazer o massacre e depois ele ia... Depois ia cometer o suicídio.